No certo, você pode, por exemplo, quando estiver dando prazer a ele, você interrompe o prazer na metade. Você começa a dar estímulos de prazer a ele e aí você para na metade. E aí você se aproxima do pé do ouvido dele e fala assim, pede, pede que eu continue. Nisso você interrompeu o prazer dele, você deu e tomou ao mesmo tempo. É isso que atiça a cabeça dos caras, quando você confunde eles. Você dá alguma coisa muito interessante a ele e depois você toma. E você prova pra ele que só você pode dar aquilo de novo, amor. Nenhuma outra pode dar aquilo a ele. Nisso ele vai ficar atrás de você, insistindo, pra que você entregue a ele de novo aquilo que você entregou antes. Mas aí, amor, nesse joguinho o cara se apega a você. E aí ele vai querer te assumir, porque na cabeça dele você só vai entregar aquilo que você entregou de forma incrível de novo. se você estiver namorando com ele. Por isso que ele te assume, entendeu? Eu... 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 O que é isso?